Quero ver você chorar Sem carinho e sem amor Quero ver você chorar Sem carinho e sem amor Sentir na pele o que eu senti A falta de alguém a como eu sofri Sem ninguém pra me abraçar Solidão a me machucar Quero ver, quero ver Quero ver você chorar Sem carinho e sem amor Quero ver você chorar Sem carinho e sem amor Quero ver você chorar Sem carinho e sem amor Quero ver você chorar Sem carinho e sem amor Oh, 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 oh Ai então vai compreender O quanto me fez sofrer Por me deixar sem razão Pagoando o meu coração, quero ver, quero ver Quero ver você chorar, sem carinho e sem amor Quero ver você chorar, sem carinho e sem amor Quero ver você chorar, sem carinho e sem amor Quero ver você chorar, sem carinho e sem amor Aí então vai compreender, o quanto me fez sofrer Tu me deixa sem razão Pagoando o meu coração, quero ver, quero ver Quero ver você chorar, sem carinho e sem amor Quero ver você chorar, sem carinho e sem amor Quero ver você chorar, sem carinho e sem amor Quero ver você chorar